Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê. Desde já te convido, se ainda não for inscrito, para se inscrever no meu canal, deixar seu joinha, que é muito importante aí para o engajamento. Hoje eu estou participando de um desafio, minha trajetória no crochê. Quem me desafiou? A Jéssica do Gigaçóis Cadman. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o canal dela, da Jéssica, tá? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal dela, da Gigaçóis Cadman. Ela está rumo aos 4K, ela coloca vídeos diários, muito bom o canal dela, vocês precisam conferir. Ela traz vídeo aula, ela traz vlogs de produção, traz vários conteúdos, todos relacionados ao crochê. Então, se inscrevam lá no canal, você que ainda não é inscrito, que ainda não acompanha o trabalho dela, que vale a pena. Eu gosto muito dos vídeos dela. Então, eu vou responder as perguntinhas ali do desafio. A minha filha vai fazer as perguntas e eu vou responder para vocês. Primeira perguntinha. Com quantos anos aprendeu a fazer crochê? 23 anos, que hoje eu tenho 35, menos 12, né? 23. Aprendi já meio velha, no caso. Segunda pergunta. Alguém te ensinou a fazer crochê? Sim. Foi a minha vizinha, Salete, que me ensinou a fazer crochê. Ela estava na quarentena, né? Ela teve um filhinho naquela época. E o sogro dela sempre dava uma passadinha ali em casa, né? Meu vizinho. Sempre dava boa tarde, conversava comigo. Ele era muito simpático, faleci de seu Zé. Daí, um dia, ele vinha mexendo no trilho lá. Daí, ele disse, você faz crochê? Eu disse, não, não faço. Queria muito aprender para mim fazer o bico no trilho, mas nem isso sei fazer. Daí, ele disse, nossa, a minha nora, Salete, ela está de resguardo. Ela tem tempo para te ensinar. Tu não quer aprender? Eu disse, não, seu Zé, não quero incomodar ela, né? Tadinha. Ela tem que cuidar do bebê, tem as coisas de casa para fazer, né? E daí, eu não quero atrapalhá-la. Ele disse, não, não atrapalhe. Tu só arranja uma agulha e uma linha, diz ele. Até lá no mercadinho da Rosinha tem, que é aqui perto de casa. E depois tu vai lá. Mas eu deixei assim mesmo, né? Só que eu já tinha linha e agulha. Porque eu tinha comprado e a mãe tinha ensinado eu a fazer o caseado nos panos de prato e a correntinha. Só que daí não tinha passado disso. Porque eu não tinha tempo de fazer, porque eu trabalhava fora, né? Daí, eu não tentei mais, mas eu tinha agulha guardada. Daí, um dia ele disse, vamos lá, vamos lá no Salete. Eu disse, não, seu Zé, eu não quero incomodar ele. Vamos lá, Guia. Pega as tuas coisas e vamos. Daí, eu peguei e fui, né? Fui junto com ele. Daí, ele me apresentou pra ela. E, ah, ali ela já sentou comigo. Ela já foi me ensinando a fazer os pontos. É muito querida ela, muito simpática. Daí, ela tava crochetando. Aí, isso na hora dela também, que eles gostavam muito de crochetar. E eu, assim, fiquei apaixonada, né? Porque o meu sonho era aprender a fazer crochê. Mas eu não tinha tempo de aprender, que eu fazia faculdade, né? E estudava muito, trabalhava fora e não tinha tempo. Daí, a Salete me ensinou. A minha vizinha. Terceira pergunta. Qual foi a sensação ao fazer a primeira peça? A minha sensação, assim, foi de felicidade, né? Foi de orgulho, né? Um orgulho bom de eu ter conseguido fazer o que eu tanto sonhava. De ter conseguido aprender ali os primeiros pontos, né? Eu fiquei muito contente, muito alegre mesmo. Tenho, até hoje, a primeira peça. Que nem eu falei nos outros vídeos aí pra vocês. Eu mato a cobra e mostro o pau, né? E eu tenho aqui. Porque a minha mãe... Eu dei pra minha mãe. É um trilho de mesa. Porque eu gosto muito dela. Ela é minha melhor amiga, né? E eu fiquei tão feliz que a minha primeira peça eu já quis presentear. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. É verde, né? Porque a minha mãe ama verde. Olha, pessoal. Quanta ousadia. A primeira peça já grande, né? Daí, assim, a Salete me ensinou a fazer essas florzinhas. Elas são simples, né? É pra iniciante mesmo. Aqui no cantinho, aquelas florzinhas bem simplesinhas. E aqui no meio, uma florzinha um pouquinho maior. Eu vou mostrar ali pra vocês, bem pertinho. Olha, pessoal. Daí, ela me ensinou a fazer essa florzinha aqui, ó. No meio. E nos cantinhos. Uma florzinha bem simples. Aqui, ela já me ensinou como fazer um trilho de mesa. Como calcular os pontos e tudo. Ela já me explicou tudo desde o início. Olha o bico. Os detalhes do bico. Que lindo, né? Daí, eu fiz, olha. Fiz esse trilho. Ele é bem grande. Eu nem sei quantos que ele mede. Mas eu fiz pra uma mesa de seis cadeias. Olha, pessoal. É bem grandão. Ó. Ele é estreito, né? Porque a Salete, ela tava me ensinando. Daí, o bico dele é bem trabalhadinho. Eu fiz numa semana. Aí, eu peguei esse trilho de mesa. Fui embora pra casa super contente. E fui erguendo essas florzinhas. Fazendo, fazendo. Com linha de seda e agulha 1.75. Que era o material que eu tinha em casa. Gente, eu fui fazendo, fazendo esse trilho. E, assim, eu queria terminar ele. Eu queria aprender o bico daí. Eu aprendi o meio e queria aprender o bico. Daí, eu terminei ele. Daí, claro, tem alguns erros, né? Apesar que ela corrigia, fazia desmanchar tudo. E fazer pra mim aprender bem, né? Daí, ela me ensinou o bico, ó. Ela só me explicou e já fiz também. Até o esposo dela comentou que eu era bem rápida. Daí, ela disse assim. Ah, Giovana, logo ela bota uma plaquinha lá na casa dela. O índice de crochê. E dava risada. Daí, eu achava que não, né? Então, essa aqui foi a minha primeira peça de crochê. Tá? Foi um trilho de mesa. E eu fiquei muito contente e muito orgulhosa de mim mesma de ter feito essa peça. Posso? Agora, ela vai fazer a próxima pergunta. Quarta pergunta. Qual foi a peça mais difícil pra você aprender? A peça mais difícil daí foi o que eu fiz depois desse trilho de mesa, né? No caso, foi o primeiro jogo que eu fiz com barbante. Daí, eu aprendi a fazer com linha de seda. Daí, eu fiz as minhas capas de cadeira que aparecem aí nos vídeos, laranja. Estrilho de mesa, capa de batedeira, liquidificador. E fazendo essas peças, né? E daí, eu resolvi fazer um jogo de banheiro de barbante. Eu tenho aqui, ó. Esse jogo aqui já faz muitos anos que eu tenho. Lembra que eu falei pra vocês no vlog que eu fiz um jogo de banheiro barrado duplo? Então, tá aqui a prova, ó. Primeiro jogo que eu fiz pra mim. Tá tudo intacto, apesar de fazer muitos anos que eu tenho. Eu nem lembro quantos anos tem. Mas é que eu lavo tudo no tanquinho. Passo na centrífuga. Eu não boto nada na máquina que faz tudo assim, que seja delicado. E tá perfeito as pérolas, tudo. E eu uso. Volta e meia, eu tô usando. Daí, aqui, ó. É a tampa do vaso. A parte de dentro, eu fiz uma florzinha. Essa foi a minha primeira peça que eu fiz. Daí, eu fiz com linha barroco. Porque, na época, eu não sabia que tinha que ir barbante mais barato, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo. Olha. O tapete da pia. Daí, eu não achei barbante laranja normal. Eu comprei o felpudinho, ó. Imagina, né, gente? O primeiro jogo de banheiro que eu fiz. Um modelo que não é, assim, fácil de fazer. Felpudinho. Que é um barbante difícil de se trabalhar. E eu fiz tranquilamente, assim. Foi difícil. Claro, foi. Que é a primeira vez que eu trabalhei com barbante. Mas, olha. Eu demorei bastante pra fazer. Porque eu não tinha muita prática, né? Não é igual hoje em dia. Com o encaixe do vaso. Não é igual hoje em dia, que é... Dois dias eu faço um jogo. Três dias. Nas horas vagas, né? Porque o meu tempo é bem corrido. Então, daí eu fiz esse joguinho de banheiro aqui. Daí, pra mim, ele foi muito difícil. Mas o resultado foi muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Hoje em dia, que eu descobri aquele jogo de banheiro Mari. Que é uma maravilha pra fazer outros jogos. Mas, antes, eu vou fazer só essas coisas olhadas difíceis. Próxima pergunta. Pergunta número cinco. Então, vamos lá. Qual foi a peça que, se pagarem muito bem, você faz? Qualquer uma. Eu faço qualquer peça. Pra mim, não tem peça difícil, peça fácil. Eu já perdi as contas de quantos jogos de capa de cadeira eu já fiz. Daquelas com assento e tudo. Pena que eu não miravei na época. Trilhos de mesa, cortina. Já fiz bastante cortina. A única coisa que eu não fiz ainda foi uma colcha. Porque eles perguntam o preço, né? Daí, claro, tem que cobrar bastante. Porque a colcha leva tempo pra fazer. Gasta bastante material. E daí fica cada vez mais caro. Porque os materiais estão só aumentando o valor, né? E tem a mão de obra e tudo. Então, eu por enquanto ainda não fiz. Mas, eu cobro preço justo nas minhas coisas. Eu não cobro nem barato e nem caro. Desde o começo ali, eu sempre dei valor ao meu trabalho. Sempre cobrei um valor bom nas peças. Então, se me pagar bem, eu faço com gosto. Porque eu pagar bem, pra mim, é pagar o que vale. Eu não cobro nem a mais e nem a menos. Pra um trabalho ser mais fácil ou difícil. Eu cobro um valor. Se a pessoa me pagar, eu faço. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Sexta pergunta. Qual é a peça que tens mais dificuldade pra vender? Se eu falar pra vocês que nenhuma. Porque eu sempre trabalhei com encomenda, né? Nunca tive dificuldade pra vender nada. Como eu disse, o meu nicho é completo, né? Mas, é moda casa que eu trabalho. E, quando eu tenho conta entregue, graças a Deus também. Eu vendo bem e tudo. Não tenho dificuldade pra vender nenhuma peça. Claro, tem umas peças que demoram mais pra sair. Outras, saem mais rápido, né? Mas, não tenho, assim, dificuldade pra vender nenhum tipo de peça. Vamos lá, pessoal. Sétima pergunta. Explique como foi a sua trajetória no crochê. Minha trajetória no crochê foi assim. Eu fiz magistério, fiz pedagogia. Daí, eu mudei de cidade. Porque o meu esposo, ele quis abrir uma metalúrgica, né? Daí, eu larguei de um emprego de professora que eu tinha. Eu não fazia muito tempo, porque antes eu era estagiária, né? Daí, quando eu consegui um emprego que eu tanto queria de professora, eu trabalhei pouco tempo e já tive que sair. Daí, eu vim pra cidade vizinha. Minha esposa colocou a metalúrgica pra ele. Daí, eu fui morar nesse lugar, né? Foi onde eu conheci a minha vizinha, Salete. E ela me apresentou o crochê. Eu gostei muito de fazer. Desde aquele dia que eu aprendi a fazer esse trilho, eu nunca mais parei, né? Então, a minha trajetória no crochê começou dessa forma. Só que eu fazia crochê pra mim, pra me dar de presente. E é sempre o gasto da casa. Eu não fazia crochê pra vender. Trabalho ali na empresa desde o começo, né? Eu sou fechada ali, apesar de muita gente não saber. Sempre que eu preciso, eu tô lá. E daí, nunca tinha vendido. Daí, uma vez, eu fiz um jogo de banheiro. E postei lá no Facebook, né? Postei o meu e depois postei o outro. Que eu dei de presente pra minha mãe. E daí, elas gostaram muito, ficaram enlouquecidas. Já começaram a perguntar preço, quanto que era. Na verdade, o primeiro encomendo já surgiu do meu jogo ali, né? Eu fiz um jogo daquele, laranja, com blu, barrado duplo. Mas daí, o barbante não era profundo. Eu já tinha conseguido encontrar o normal, né? Que daí, eu já tava aprendendo a comprar os barbantes. E fui conhecendo as marcas de barbantes, né? Trabalhando com elas. Daí, eu nunca tive renda, né? Eu não... Lá do meu emprego, né? No caso, o meu esposo paga o NSS. Mas eu não cobro nada pra ajudar ali. Só que também, eu ajudo quando preciso. Tem vezes que eu nem vou. Tem época que eu vou bastante. Tem época que eu nem vou. É... Não é sempre. Não é contínuo. Tem as épocas que tem mais serviço. Tem época que tem menos. Uma vez, ele pegou uma vaca. E essa... E ele tirava leite dessa vaca, né? Falou assim, Giovanna, tu faz queijo? Eu disse, eu não sei, mas eu posso aprender. Ele comprou a balança, né? Que é essa balança laranja aqui. Que pra poder pesar o queijo, tinha que ter balança pra vender. Que era por quilo, né? E daí, a minha sogra começou a comprar. Minha mãe e as pessoas começaram a comprar o queijo. E eu comecei a ver a cor do dinheiro, né? Daí, eu comecei a gostar de fazer o queijo e vender. Daí, eu comecei a negociar o queijo ali. Gostei do dinheiro. As pessoas viram o jogo de banheiro, gostaram. Perguntaram o que eu fazia. Daí, fizeram a encomenda. Vai fazer seis anos já. Foi uma encomenda atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eu nunca parei. O ano que eu mais parei foi esse. Não sei se é porque eu tenho muita prática agora, né? Daí, elas fazem o pedido. Eu faço rápido. Então, tem que ter muita encomenda pra dar conta. Parei de fazer queijo, né? Que daí, a vaca, ele vendeu. Mas continuei com o crochê, né? Que, na verdade, eu sempre fui uma empreendedora. Desde pequena. O meu pai, ele sempre cuidou bem da casa. Tudo certinho. Pai e a mãe. Graças a Deus, nunca faltou nada. Ele é um homem bem trabalhador. Trabalhou a vida inteira. Ele é aposentado. Continua trabalhando. Uma vez, eu peguei daqueles perfumes que vêm na porta de casa pra vender. Quando ele foi brigar comigo, eu mostrei o dinheiro pra ele. Que eu tinha vendido pra minha vizinha e ela tinha encomendado mais outro kit daquele. E é assim, sempre foi assim. Eu fiz umas pulseiras uma vez na Astafari e todo mundo na escola queria. Daí, eu fazia... Aprendi a fazer a unha. Daí, eu fazia a unha dos meus familiares. Sempre ganhava um dinheirinho. E daí, eu tinha que fazer estágio, essas coisas. Era bem complicado. Eu tava estudando pra professora. Daí, eu peguei a trabalhar num salão de beleza. Comecei a cuidar ali do salão. Ela começou a me pagar um salário. Se eu batesse a meta do salário ou não, dependente das unhas. Ela me pagava o salário porque eu anotava todas as pessoas na agenda. Eu limpava o salão pra ela. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Daí, ela disse, já que tu organiza tudo pra mim, vamos mudar o trato. O trato era só você ganhar o que fazia. Daí, eu vou te pagar um salário por mês. Daí, o salário ia tudo lá na mensalidade, né? Da minha faculdade. Daí, eu fazia estágio. Às vezes, o dinheiro do estágio não dava pra pagar. A mensalidade, minha esposa ajudava. Quando eu ficava desempregada, ele pagava pra mim. Então, foi uma vida de muita luta, né? E eu sempre fui empreendedora. Sempre achei uma... Sempre achei um jeito de fazer dinheiro no que eu tinha ali disponível no momento, né? Cada vez que uma oportunidade surgia, eu conseguia abraçar ela e fazer dinheiro a partir daquilo além. Daí, eu estava em casa e tive a minha filha, né? E pra mim foi muito bom, porque eu podia ajudar meu esposo, carregar o coxê pra onde eu fosse, criar minha filha. O sonho do meu pai foi sempre que a gente trabalhasse pra gente, né? E não pros outros. Porque ele passou a vida toda sendo funcionário de carteira assinada. Então, quando o meu esposo veio pra cá, que ia abrir a metalúrgica, ele apoiou muito. Apoia até hoje nós. E o meu crochê não foi diferente. Porque o crochê é a minha fonte de renda, é a minha profissão, que eu não vivo sem ele. Então, essa aí é a minha trajetória no crochê. As coisas foram acontecendo, eu não planejei. O meu planejamento era cuidar da minha família, me esforçar pra que tudo corresse da melhor forma possível. Eu abri mão do meu sonho, eu estudei pra ser professora, eu abri mão de tudo isso pra ver a felicidade da minha família. E Deus me presenteou com esse dom, com essa possibilidade de poder trabalhar em casa. E ajudar eles, poder trabalhar lá na empresa quando precisasse, e ajudar eles também. Vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Oitava, no caso, né? Como você enxerga o crochê na sua vida? Eu enxergo o crochê como uma fonte de renda, um antidepressivo. Como uma luz no fim do túnel. Eu enxergo o crochê só coisa boa nele. O crochê pra mim, ele é amor. Quando eu tô triste, eu vou lá, faço uma peça, eu esqueço de tudo. O crochê pra mim, ele é amor, ele é vida, ele é esperança, ele é a minha fonte de renda, ele é, depois da minha família, tudo pra mim. O crochê, ele me traz expectativa de vida, vontade de trabalhar, de crescer cada vez mais. Me ajudou muito na depressão, né? E as pessoas sempre falando assim, ah, você não trabalha fora, só fica em casa. Ah, estudou tanto pra fazer a unha, estudou tanto pra ficar em casa. Porque a maioria das pessoas, ninguém nem sabe que eu sou fichada ali na empresa. Me vê ali, mas acho que eu tô ajudando, né? Não sabe? Nunca também me interessou ficar falando. Ultimamente eu até falo, porque eu já cansei já das pessoas. Ai, tu não vai trabalhar, tu não vai trabalhar de professora, quando que tu vai trabalhar? Tu não pensa mais em trabalhar? Tu só faz crochê, não trabalha? Eu cansei dessas perguntas. Então, comecei a falar, né? Não, eu vou lá na empresa, mas eu sou fichada lá e faço crochê também. Eu vendo crochê, agora tem um canal no YouTube, faz pouco tempo, tô fazendo vídeo. Se quiser se inscrever lá, ver o meu trabalho. Então, o crochê, ele tirou eu do... Eu não diga do fundo do poço, porque nunca cheguei, né? A esse nível, graças a Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé. E tem pessoas assim, que sempre me colocam pra cima, sempre me apoiam. Então, acredito que o crochê, ele veio na minha vida pra somar, né? Agora, com o canal, eu enxergo ele de uma maneira diferente, né? Que eu quero crescer, conseguir ter mais dinheiro pra me poder ajudar a minha família. Poder ajudar um pouco mais, né? Tudo que eles me ajudaram. Então, o crochê pra mim, ele é amor, né? Ele me traz só coisas boas. O objetivo é fazer meu crochê, é vender, é trazer cada vez mais conteúdos aí pro canal. Eu quero crescer, evoluir no crochê. O crochê pra mim, ele é tudo. Nada pergunta, já fez uma peça e não acreditou que foi você quem fez? Já, o trilho de mesa, o jogo de banheiro, todas as peças. Eu faço, olha a beleza delas e penso, nossa, foi eu que fiz, né? Com as minhas mãos que fizeram, graças a Deus. Sempre lembro da minha falecida avó. Eu sempre digo que eu herdei o dom dela. Ela fazia peças lindas, maravilhosas. A avó era aquela espécie de duas, três laçadas, o ponto alto dela era com a linha Cléa, agulha bem fininha e aqueles pontinhos perfeitos, cheios de laçadinha. Nossa, era muito lindo o trabalho dela. Ela era uma artesã completa. Ela bordava, ela fazia pinha de papel pretom, colchas de retagra, costureia, tirava fio. E fazia crochê, ela fazia, assim, uma infinidade de coisas. Com 70 anos, ela ainda tirava fio na vizinha dela. Ela foi uma pessoa muito ativa, muito guerreira. Ela foi um exemplo de vida pra mim. Hoje faz nove anos que eu perdi ela, né? Ela foi embora, mas ela já foi embora bem velhinha, graças a Deus. Viveu bastante aqui na Terra e ela sempre foi meu exemplo, né? A minha família, assim, foi uma família, assim, muito trabalhadora, muito humilde, mas muito honesta. E eu sempre me espelhei muito neles. Próxima pergunta, pessoal. Décima pergunta, no caso, né? Última pergunta. Décima pergunta, última. Hoje faz quantos anos que você faz crochê? Hoje faz doze anos, treze anos. Já faz bastante tempo. Mas o que eu faço, assim, pra vender, faz cinco anos e pouco que eu faço pra vender. Daí a Jéssica, ela desafiou sete pessoas. Não sei, daí eu não sei, na verdade, quantas pessoas pra desafiar. Mas, enfim. Eu vou desafiar o crochê da Ilma, a Vilma Alves, a Tati Mistura Feminina, André, Mangueira Crochês. Então, pessoal, eu vou desafiar a Ciane Crochê, a Crochê da Carla, a Jaque Artes em Crochê, Crochê com agulha 3,5 e a Giane Arte em Crochê. Eu vou desafiar essas pessoas. Eu vou deixar o link delas, de todas elas, ali na descrição do vídeo. Vou deixar o link da hashtag aí, sua trajetória no crochê. Daí eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo da criadora da hashtag, Neide Artes em Crochê. Vou deixar o link de todas elas que estão participando. E vou deixar também o link ali do canal da Giga Só Escadima, que é quem me desafiou. Então, agradeço a vocês aí que me acompanharam até o final. Então, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Não esquece de deixar teu like, teu comentário, tua curtida. Que é muito importante aí pro engajamento do canal. Que Deus abençoe o lar e a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau, tchau.